Unimed Nacional Plano de Saúde Individual, Guia Completo 2023, conheça tudo sobre o plano e como contratar. Compare seguros. Compare, contrate e economize. Conheça a Central Nacional Unimed Individual e Familiar, criado para oferecer o melhor em assistência médica para pessoas físicas. Com preços a partir de R$ 271,52 mensais. Os planos de saúde Unimed são conhecidos pela ampla cobertura de procedimentos e sua excelente rede credenciada. Além disso, é possível contratar planos de abrangência regional ou nacional. Solicite a sua cotação online e garanta até 30% de desconto na primeira mensalidade. Buscando um plano de saúde individual? Faça uma cotação 100% online via WhatsApp e encontre a melhor opção. 11 38 63 79 00. Garanta seu desconto de até 30%. Conheça os planos. Estilo, atendimento nacional e benefícios exclusivos. O Unimed Estilo é uma das opções mais acessíveis da Central Nacional Unimed, além de ser a primeira que oferece duas diferentes opções de acomodação hospitalar, enfermaria ou apartamento, aos seus beneficiários. Trata-se de um plano com abrangência nacional e que pode ser contratado nas modalidades empresarial e coletivo por adesão. A categoria Unimed Estilo disponibiliza cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, dando todo o suporte necessário para que uma infinidade de procedimentos sejam realizados com segurança e conforto. A partir de R$ 194,94 ao mês. Absoluto. As modalidades compulsória ou livre adesão, ficando a critério do contrante. A partir de R$ 282,92 ao mês. Buscando um plano de saúde para a sua empresa? Faça uma cotação 100% online via WhatsApp. 11-38-63-79-00. Garanta seu desconto de até 30%. Superior. O seguro perfeito para você. O plano de saúde Unimed Superior pode ser contratado por empresas e por pessoas físicas, desta forma, é possível contemplar todos que buscam por uma assistência médica completa e de qualidade. O Unimed Superior disponibiliza uma cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. A acomodação desta linha é feita somente em apartamento, o que proporciona mais segurança, privacidade e conforto. A partir de R$ 380,15 ao mês. A contratação do plano para pessoa física é feita por meio da modalidade coletiva por adesão, desta forma, o segurado deve ser filiado a uma entidade representativa de classe, conforme sua ocupação exercida. Além disso, o seu maior diferencial é possuir uma abrangência nacional, ou seja, o seguro saúde conta com redes hospitalares e laboratoriais em todos os estados brasileiros. Sua contratação tem a opção de coparticipação, fazendo com que o beneficiário pague uma taxa toda vez que utilizar o plano. Além disso, ele pode ser aderido de forma compulsória ou livre adesão, o que te for melhor. Quais as coberturas dos planos? Executivo de contas, na Compare, as empresas têm um executivo de contas para chamar de seu. Saiba mais. A Central Nacional Unimed oferece cobertura para todos os procedimentos médico-hospitalares registrados na Agência Nacional de Saúde como, pronto, socorro, consultas e exames, internações, cirurgias, maternidade e parto, entre outros procedimentos cobertos. Qual a abrangência dos planos? A abrangência do Plano Central Nacional Unimed pode ser regional, nacional dependendo do plano escolhido. Conheça as carências. Redução de carência desde que haja no mínimo, 6 meses de permanência no plano médico. 24 horas, urgência e emergência, 30 dias, consultas médicas e exames simples, 180 dias, exames e procedimentos especiais e internações, 300 dias, partos a termo, 24 meses, doenças e lesões preexistentes. Contrate com corretores credenciados nas operadoras, a Compare é credenciada para comercializar diretamente todos os planos citados no vídeo. Cotação 100% online via WhatsApp. Garanta seu desconto de até 30%. Quem pode aderir o plano? O plano possui aceitação para o seguinte CNPJ, EIRELI, LTDA, EPP, MEI e contratos com CEI, obrigatoriamente devem possuir CNPJ, Prestadores de Serviços, PJ, a partir de 30 vidas. Aceitação para dependentes, conjuges e companheiros, filhos até 39 anos, 11 meses e 29 dias, netos, irmãos e sobrinhos, até 39 anos, 11 meses e 29 dias. Benefícios exclusivos Central Nacional Unimed. Transporte aeromédico. É uma cobertura adicional da Unimed que garante a prestação de serviços de assistência aeromédica para nossos beneficiários. Benefício família. Garante aos dependentes a continuidade da assistência médica Unimed, por até 5 anos, em caso de óbito do usuário titular. Garantia funeral. Asegura a prestação de serviço assistência e pagamento ou reembolso de despesas relativas ao funeral do usuário titular ou dependente. Economize para sempre em seguros e planos de saúde. Aqui na Compare, nós isentamos sua taxa de inscrição para você economizar mais no seu plano de saúde. Quer saber mais e garantir também um desconto de até 30%? É só falar com um de nossos especialistas. Veja mais informações na descrição do vídeo.